As camas da aldeia olímpica, em Tóquio, têm sido notícia por serem feitas de papelão. Inicialmente dizia-se que não eram seguras, o que já se provou ser falso. Aguentam até 200 quilos de peso. Nove atletas da seleção israelita de beisebol, no entanto, decidiram ir mais longe e testar até onde as camas aguentam. Um. Mais um, mais um. Foram saltando em cima de uma delas e foram preciso nove homens para que a cama parte-se. Gravaram tudo em vídeo. Publicaram nas redes sociais e a reação tornou-se viral. O vídeo espalhou-se rapidamente e choveram críticas nas redes sociais, sobretudo entre os japoneses. Não tem piada nenhuma. Enquanto japonês, este vídeo deixa-me muito triste, escreveu um adepto. Não entendo por que é que alguém iria destruir uma coisa que pertence a outra pessoa, escreveu outro adepto. As críticas foram tantas que o vídeo teve de ser apagado e os atletas israelitas fizeram um pedido de desculpas. Os atletas fizeram uma brincadeira infantil. Eles lamentam o sucedido e mostram-se arrependidos por este acto malicioso, garantiu o treinador Peter Kurs, não queríamos desrespeitar e só queríamos mostrar como as camas são eficazes e resistentes na aldeia olímpica. Na verdade, gostamos de dormir nestas camas e achamos que são uma opção excelente e sustentável para o futuro, acrescentou o jogador Ben Wagner, que publicou o vídeo. Música 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 Música